Botar a minhoca Mais tarde virá um castigo Se já não me ama, que desapareça Esqueça que fui o seu amor antigo Antes que o mal entre nós aconteça Vamos ser apenas dois velhos amigos Você dá ouvido a quem nos critica Gente que só vive fazendo fofocas No fim disso tudo você é quem fica Com sua cabeça cheia de minhocas De quem me adianta dizer que te amo Se tem a cabeça feita por alguém Sofro em silêncio, porém não reclamo Um dia mais tarde sofrerás também Se me perguntarem por que nos deixamos Não vou esconder a verdade, meu bem Na realidade muito nos amamos Mas sua cabeça juízo não tem Você dá ouvido a quem nos critica Gente que só vive fazendo fofocas No fim disso tudo você é quem fica Com sua cabeça cheia de minhocas Você dá ouvido a quem me adianta dizer que te amo Não vou esconder a quem me adianta dizer que te amo